Fala gente, tudo bem? Você é daquelas pessoas que se acomoda na dificuldade, com medo da mudança? Não? Será que você então é aquela pessoa que obteve o sucesso e agora tem medo da mudança também? Quem sabe você não é um daqueles que está acomodado no sucesso. Já nos falamos. É gente, exatamente como eu falei para vocês. Existem pessoas que se acomodam na situação de dificuldade. Isso sabemos, é até um senso comum, não é? Especialmente nessa área de autoajuda, de busca do autoconhecimento. Justamente o que as pessoas procuram é sair da zona de conforto da dificuldade. Talvez alguns digam assim, mas como conforto, se a pessoa está ali sofrendo, é confortável viver habitualmente. É confortável viver do mesmo jeito, ainda que esse mesmo jeito inclua dificuldades. Porque não exige de você um passo num caminho diferente. Não exige de você enfrentar o medo do desconhecido. É um caminho conhecido, ao menos. E olha em todos os setores da vida, viu? Num casamento, no namoro, ou seja, na vida afetiva, na relação com os familiares, pais, filhos, no trabalho, na relação com o dinheiro. Ou seja, em todos os campos da vida, você pode acabar por se acomodar naquela zona de conforto da dificuldade. Agora, o que muita gente não sabe, não para para refletir, é que muitas vezes você até se arrisca, dá um grande primeiro passo e obtém um sucesso. Mas aí o medo volta e você se acomoda num patamar superior ao anterior, sim, mas se acomoda naquele patamar de sucesso. Agora, a partir do momento que você está acomodado, a sociedade pode até te aplaudir. A família, todos ao teu redor podem até reconhecer a sua vitória. Mas, dentro de você, o sentimento é de vitória sempre? Não. O sentimento acaba sendo o sentimento da acomodação pelo medo da mudança. E olha, gente, eu vejo pessoas com sucesso mundial. Artistas, empresários, não é? Pessoas em todas as áreas que você possa imaginar, com sucesso estrondoso. Mas você vai ver, conhecer a realidade daquele indivíduo, é um indivíduo, às vezes, em desequilíbrio. Um indivíduo infeliz. Por que infeliz? Porque aquele sucesso que ele obteve, aquele patamar de fama, ele tenta sustentar e até consegue, dentro de uma mesmice, de uma postura que já é aceita pelo seu grande público. Mas isso não quer dizer que ele esteja crescendo como ser humano, porque ele não está se arriscando a nada novo. Para ele, dentro do processo evolutivo pessoal, a evolução não está ocorrendo. E, gente, a alma da gente cobra. Nossa essência nos cobra a própria evolução. Não adianta, não tem atalho para isso. Ninguém consegue deixar de lado a evolução, fazer de conta que ela não é importante. Não adianta. Você começa a sentir que há na vida um vazio. Um vazio de algo mais. Algumas pessoas percebem isso. E mesmo num patamar de sucesso público, conseguem virar a mesa. Mas são poucas pessoas. A grande maioria se acomoda porque encontra uma nova zona de conforto, num patamar, talvez, superior em termos de poder, mas com o mesmo grau de medo do novo. Então, o que seria ideal? O ideal é que você aprenda a entrar ciclicamente em zonas de desconforto. Exatamente isso. Quando você começa algo novo, é como eu falei, você pode ser um empresário de muito sucesso. Você pode ser alguém já aplaudido por milhões de pessoas. Quando você começa algo novo, é aquela sensação de julgamento que você tem que superar, o medo de errar, todas as dificuldades iniciais. Você é um iniciante, como todo mundo. Você é um aprendiz, como todo mundo. E graças a Deus, a vida é rica e nos dá oportunidade. Deus, através das leis da natureza, nos propicia a oportunidade de experimentarmos o novo sempre, constantemente, cotidianamente. Agora, não queira você começar algo novo e achar que você vai ter o mesmo sossego, a mesma tranquilidade de quem já domina uma atividade, um trabalho, enfim, um dom, um talento. É tudo um recomeço. É todo um processo de um recomeçar. E como eu disse, aí está a beleza da vida. Então, não há por que você permanecer viciosamente na sua zona de conforto, ainda que ela seja uma zona de conforto, de poder, onde você já tenha um público te aplaudindo. Muito cuidado com isso. Às vezes, é justamente nesse momento da vida que você deixa de crescer. Então, gente, não queiram atrair novas dificuldades, porque é o que acaba acontecendo com essa pessoa. Ela atrai dificuldades porque, de alguma maneira, o subconsciente, a alma, está pedindo uma renovação. Nós precisamos de motivação renovada. E não é natural que continuemos permanecendo, fazendo as mesmas coisas. A vida não é isso, gente. A vida não é uma repetição, simplesmente. Precisamos aprender a nos colocar corajosamente ao novo. Portanto, saia da zona de conforto. Arrisque-se a zona de desconforto. Saia da acomodação. No fracasso, sim. Mas saia da acomodação também no sucesso relativo. Porque sempre há um patamar a mais a se conquistar, a se viver. Ok? Gente, se você curtiu, peço mais uma vez o seu like aqui, que é importante esse feedback para mim. Faça seus comentários, sugestões aqui embaixo, no canal Marcelo Coutinho no YouTube. E não se esqueça de se inscrever para poder adquirir as notificações, né? Receber as notificações de cada vídeo inédito publicado. Um abraço. Um abraço.